Isso, bom, vou começar o programa conversando com essa lindeza Débora Arcuri, que tá aqui com a gente pra falar do programa Bagagem de Mão, que estreou aqui na Rede Super, né Débora? Obrigada por ter vindo, querida. Obrigada a você pelo convite. Débora já foi produtora, uma das repórteres aqui do Sempre Feliz. Já, e agora eu tô de volta nesse cenário maravilhoso. Você gostou? Demais, lindo. Que bom, bem colorido, né? Muito, achei lindo, adorei esse quadro. Esse quadro é um sucesso tal. A gente teve segunda-feira, não sei se você chegou a ter tempo de assistir, o Glaucio Caldeira, que é o artista plástico que pintou esse quadro, veio aqui. Que lindo. E ele tem sido um maior sucesso porque é muito lindo, né? Ele é lindo mesmo. Ele colore, ele levanta. Só ele já bastava. Já. Que bom, mas você também veio embelezar e colorir aqui o nosso cenário hoje, né Débora? E como é que tá então o programa? Começou quando? Começou em abril, dia 11 de abril. É todo sábado, às duas horas da tarde aqui. É um programa de meia hora e a gente tá fazendo ele de temporadas, né? Então essa primeira temporada vão ser oito episódios. A gente tá quase chegando no final, assim. Mas vai ter muitas reprises porque o pessoal tá gostando muito. Muito bom. E tá sendo muito legal, assim. Eu assisti um dia, mas eu assisti a sexta-feira na noite. Tem reprise? Tem reprise, é. Ah, sim, eu assisti, tava em casa com a família, a gente assistiu. Muito gostoso, muito bom. Que delícia. Então agora, quando terminar essa temporada, você já vai planejando a outra, né? Já estão planejando a próxima, é, pra começar assim que der. Mas vocês viajam para fazer o programa? Ou vocês viajam, você e seu esposo, por outros motivos e aproveitam pra fazer o programa? Matam dois coelhos? Dois coelhos. É, porque meu marido é finlandês e ele precisa de ir muito pra Finlândia, né? A trabalho. Aí eu até saí aqui da TV pra acompanhá-lo. E aí eu falei, então eu vou junto, a gente grava pro Bagagem de Mal. Tá dando super certo. E aí ele que grava? Ele que grava. Ele que grava e ele me ensinou a editar. Então ele grava, eu edito, ele finaliza, a gente trabalha em equipe. Que delícia, bom demais, né? Você tá matando vários coelhos. Vários. Bom demais, Débora. E o que é o programa? Eu vou falar um pouquinho do programa pra quem ainda não assistiu, né? Bagagem de Mal, programa de viagem, claro. Você já deixou isso assim, essa dica aí pra todo mundo que tá prestando atenção na conversa. E o que mais tem no programa? Então, o nome Bagagem de Mal é um nome muito diferente, né? Ele, além de viagem, tem sempre uma entrevista com algumas mulheres que são referências pra mim. E a gente sempre leva um tema muito divertido, assim. Então, bagagem de mão, porque quando a gente viaja, é na bagagem de mão que a gente leva as coisas que a gente mais importa, né? Tipo assim, isso aqui eu não quero que estravie. Não pode estragar nunca. Então fica pertinho da gente. Então essas coisas que eu tento passar pra pessoas que estão assistindo, são essas coisas que eu quero que elas deixem bem pertinho, assim, né? Sempre tem uma palavra de incentivo, um devocional, né? A gente sempre fala muito de Deus, de relacionamento com Deus. É um estilo de vida, assim, bem legal, assim. Que bom! Isso é muito gostoso, né? As pessoas, essas dicas que você dá, dá de como a Finlândia tá ali, né? No meio de um monte de países também diferentes dos normais. A gente tá aqui hoje com um programa bem globalizado. Tem o Nicolas, que é francês. Então, assim, as pessoas sempre vão pra Itália, pra França, pra Espanha, pra Portugal, né? Fora os Estados Unidos, que nem se fala, né? Que nem se fala. Mas aí a Finlândia, a Noruega, os países escandinavos, os nórdicos, as pessoas não vão muito. Não. Tem medo do frio. É, o país é muito diferente, né? Antes de conhecer o Mika, eu nem tinha atinado pra Finlândia. Então, a gente foi até na França também, a gente gravou na Normandia. Então, o programa tá bem eclético, assim, é bem divertido. Eu tentei levar, porque eu tenho um blog, né? Que chama Blog Dadé. Eu tentei levar um pouquinho das coisas que a gente fala no blog pra TV. Então, tá dando muito certo essa junção das duas coisas, né? Que bom. Bom demais. E você, o que eu assisti, você tava fazendo com uma moça também daqui de São Paulo, que tem um blog, né? Aí as meninas até, Mariana e Larissa, começaram a segui-la. Essa menina é uma graça. Uma graça. Muito criativa. Muito criativa. Muito criativa, é. Você pode seguir também, Dicas da Carla no Instagram. Ela dá um monte de dica de customização, de roupas, de camisetas. A Mariana fez uma que ela lá... E deu certo? Deu. Assim, ela fez... Ela não caprichou muito, ela esqueceu de pôr papelão por dentro e tal, mas deu super certo. Que chique, que bom. É muito gostoso, né? As dicas delas são ótimas também. Muito bom. Vamos convidar, então, o pessoal pra... Isso. Antes, só falar uma curiosidade, já que a gente tá falando de... Falei das meninas. Desde pequenininha, elas amam o bife milanesa. Agora a gente vai misturar a Itália junto também, né? Ah, e só que elas falavam milanesa, elas falavam finlandesa. Finlandesa. E até hoje ficou. Hoje tem finlandesa. Hoje teve finlandesa lá em casa. E a gente só fala finlandesa. Então, agora o que saiu de Milão e foi pra Finlândia, o bife de frango que elas amam. Eu também adoro. Eu acho que é difícil alguém não gostar, né? É muito bom. Mas como ele é frito, a gente tem que comer bem de vez em quando. Mas é o finlandesa. Pode falar pro Mika que ele herdou um bife agora. Que ele herdou um bife, um nome diferente. Mas no programa a gente fala não tanto, né, como você fala aqui, mas a gente também fala sobre... Fez uma coisa de culinária, aliás, duas. Então, é muito divertido. A gente gravei com Helena Tanuri, com Aníbal Soares. Então, é um programa super gostoso e eu ficaria muito feliz se todo mundo assistisse. Tá muito bom. Isso. Então, é sábado, duas horas? Isso, sábado, duas horas da tarde, aqui na Rede Super. E também pode assistir online, né? Porque eu tô recebendo muito feedback de pessoas que estão assistindo até fora do Brasil. Seguidoras muito queridas do blog da ADE, que estão seguindo, vendo o bagagem de mão pela internet. Então, essa é uma ferramenta muito importante aqui da TV, né? É verdade, é verdade. A gente tem muitos telespectadores que assistem a gente de vários lugares do mundo. Isso é muito gostoso. Um beijo pra você que tá assistindo a gente aí de algum outro lugar do mundo. Pode mandar seu e-mail, semprefeliz, arroba redesuper.com.br. A gente tá sem o telefone hoje. Você que gosta de mandar seu recadinho, sua pergunta pelo telefone, infelizmente, hoje a gente tá sem o telefone pra te atender. Mas aí você dá a dica dos lugares. Você, é onde o Mika vai, seu esposo vai, você aproveita. E também tem os países muito pertinho. Vocês aproveitam pra poder ir num outro lugar também? Isso, a gente, quando eu vou pra Finlândia, né, nessa primeira temporada, a gente foi no casamento dos amigos do Mika, que foi na Normandia. Então a gente aproveitou e gravou um pouquinho lá. Também gravamos em Paris também, na Torre. Então a gente vai pra Finlândia, fica fazendo essas viagens. Então a gente foi pra Curaçao, uma viagem de aniversário de casamento. E ele falou assim, eu falei, não, você para pelo menos um dia pra gente gravar aqui. Então a gente gravou também, que é uma ilha linda, super paradisíaca. É, foi essa que eu fiz que eu vi. Foi, foi essa que eu vi. Então é um programa super legal. Agora essas duas últimas que tem, eu vou gravar no programa de sábado agora, a gente vai falar sobre a arte de receber bem. Então gravei com a Carla Passos, né, esposa do Alex, também com a Jinalina Depne. E tem uma, começa a nossa série, né, em Los Angeles. E o último programa, que vai ser com a Ana Coimbra, a gente falou sobre um pouquinho da maternidade, né, a Ana Catarina lá. Então tá um programa super, tá super bom, assim, de assistir. É que nem você viu, né, você pode assistir com a família, não é só mulher, assim, então é bem interessante. Com certeza, é verdade, muito bom. Eu sempre falo isso porque eu e meu marido, a gente viaja muito também, só que ele não tem as habilidades. E eu fico assim, ai, que pena, tem tanta coisa, tanto lugar, tanta dica, tanta coisa bacana pra gente fazer. E já fiz um tempo nada fora, né? Eu fiz em Israel. E fiz três programas em Miami, gravei em Miami, mas eu não gravei externa, não dei muitas dicas, foi mais no estúdio mesmo, num local, numa casa. E Israel foi demais, né? Foi maravilhoso. Nós vamos começar até a reprisar Israel, porque foi demais, Israel. Mas, Déia, muito obrigada por ter vindo. Parabéns pelo programa. Obrigada. Tá gostoso mesmo. Não perca nada. Pegue todas as dicas de onde você for pra gente, né? Obrigada por assistir. E quando você estiver aqui em Belo Horizonte, vai por aqui também, né? Tem muito lugar legal por aqui. É uma temporada, vou gravar com a Márcia, bagagem de mão. É, é isso mesmo. Mas, obrigada por me receber aqui e dar um espaço pra gente divulgar um pouquinho o bagagem. Com certeza. Obrigada, querida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho